Música Famoso por ter sido um dos primeiros a explorar o Rio Amazonas, o espanhol Francisco de Orellana também é reconhecido por ter participado da conquista do Peru e por ter fundado a cidade de Guayaquil. A história de vida e as aventuras de Orellana são cercadas de lendas, fatos reais e fantasias. Vários livros, peças teatrais e filmes retratam parte das conquistas, descobertas e as peripécias do espanhol pela região amazônica. Além de provocar muita discussão entre os pesquisadores, os feitos e os mitos em torno deles servem para entender melhor como era a vida dos povos pré-colombianos. Música Francisco de Orellana nasceu em 1511 na cidade de Trujillo, na Espanha. Lá ele conviveu com a família de Francisco Pizarro, que também entraria para a história, mas como explorador e conquistador do Peru. Em 1527, com apenas 16 anos, ele viajou com a família para Nicarágua, onde serviu o exército. Posteriormente, também participou de outras campanhas, dentre elas, várias no Peru. Apesar dos vários êxitos que obteve, estas lutas também lhe custaram um ferimento que levou à perda de um olho. Orellana viajou para o Peru no ano de 1533, onde teve a participação na fundação de Puerto Viejo, e também em várias batalhas em apoio aos irmãos Pizarro. Dentre estas missões, as mais famosas foram o Cerco Acusco e a Batalha de Salinas. Ele foi nomeado governador da província de Laculata no ano de 1538, onde hoje é a costa equatoriana, e lá organizou a reconstrução de Santiago de Guayaquil, que havia sido arrasada por índios revoltosos. O gosto pela aventura e o desejo de conquistar riquezas fez com que Francisco de Orellana embarcasse em várias outras explorações ao longo de sua vida. Ele foi responsável por várias missões exploratórias na região amazônica, e participou da conquista de terras para a Espanha. Em 1543, ele voltou para sua terra natal, onde se casou com Ana de Ayala. Lá ele recebeu diversas homenagens, entre elas o título de governador e capitão-geral das terras descobertas. Mas a vontade de se aventurar fez com que Orellana partisse com sua mulher para a região amazônica em maio de 1540. Essa aventura seria aquela que o levaria ao encontro das Amazonas. Nomeado governador por Francisco Pizarro, Orellana chegou a Quito em 1540. Sua missão consistia em organizar a colonização espanhola na região e coordenar expedições pela região. Outra tarefa dada ao explorador foi recrutar mais tropas na vila de Guayaquil. A permanência de Francisco de Orellana em Quito foi curta. Em fevereiro do ano seguinte, ele deixaria a cidade em direção a Porto Viejo. E foi lá que, durante algumas das batalhas pela tomada da localidade, o espanhol perdeu um de seus olhos. As viagens de Orellana rendem até hoje diversas histórias e lendas sobre suas lutas contra os indígenas, problemas de navegação nos rios e adversidades decorrentes das características locais como o tempo instável e os animais silvestres. Em 1541, Gonzalo Pizarro foi declarado governador de Quito, a capital equatoriana. Com o poder em mãos, ele construiu barcos e juntou tropas para, com a ajuda de seu tenente Francisco de Orellana, procurar a cidade de Eldorado e o país da Canela. O mito europeu inspirado em Eldorado, de uma cidade perdida feita de ouro à espera de ser descoberta por conquistadores aventureiros, condensa a sede infinita dos europeus pelo ouro e sua determinação em explorar financeiramente os novos territórios. Essa exploração era a chance de Pizarro e Orellana encontrarem a cidade, enriquecerem e entrarem para a história. Os dois seguiram juntos na expedição e, em março daquele ano, marcharam pelos Andes. Continuando suas viagens exploratórias, eles atravessaram os montes andinos e, após uma longa e infrutífera jornada, decidiram construir uma embarcação de dois mastros e velas arredondadas. Depois de muitos contratempos, falta de comida e embates contra os indígenas, o grupo se dividiu. Orellana decidiu navegar rio abaixo, já Pizarro iria retornar para o ponto inicial da missão. Navegando o rio abaixo a bordo do Bergantim Vitória, com 57 homens armados, Orellana fez a perigosa descida para as terras baixas da Amazônia. Depois de meses de buscas e perambulação na selva e com a correnteza do rio cada vez mais forte em pleno período de chuvas, Orellana concluiu ser impossível retornar conforme combinara com Pizarro. Para seguir em frente, foi construído um segundo navio com a ajuda dos índios nativos, os Cotos. A bordo do novo navio, Orellana e seus homens atingiram no dia 12 de fevereiro de 1542 o rio Amazonas, então chamado de Rio Grande, Mar Dulce ou Rio da Canela. No dia 3 de junho, avistaram a desembocadura do Rio Negro e no dia 10 o Rio Madeira. Foi por esse tempo que a expedição soube pelos índios locais da existência das Amazonas. Segundo o escrivão da expedição, eles teriam então recomendado que se fôssemos ver as Amazonas, que chamam na sua língua Konyu Poyará, que quer dizer grandes senhoras que tivéssemos cuidado, porque éramos poucos e elas muitas, e que nos matariam, que não passássemos em sua terra. A viagem rio abaixo levou a encontros com grupos indígenas diversos, algumas vezes pacíficos, sendo recebidos com grandes quantidades de comida, outras vezes, os encontros foram belicosos. Naquela época, a região era densamente povoada a considerar os relatos do escrivão, o Frei Gaspar de Cavarral. À medida que descia um rio, os espanhóis passaram por muitas aldeias tributárias das Amazonas, até que no dia 24 de junho, teria ocorrido um violento encontro com as índias guerreiras. Sobre o encontro, Cavarral disse, Nós a vimos, andavam combatendo diante de todos os índios como capitãs, e lutavam tão corajosamente que os índios não ousavam mostrar as espadas, e ao que fugia diante de nós, o matavam a pauladas. Estas mulheres são muito alvas e altas, com cabelo muito comprido, trançado e enrolado na cabeça. São muito membrudas e andam nuas em pelo, tapadas às suas vergonhas, com seus arcos e flechas nas mãos, fazendo tanta guerra como dez índios. O resultado do confronto foi que as belicosas indígenas expulsaram os espanhóis. O episódio recriou a lenda das Amazonas em uma versão para a América, e inspirou a imaginação dos aventureiros europeus. Ao ser informado do relato, o rei Carlos V da Espanha ficou de certo modo tão impressionado que assim deu nome ao rio de Amazonas, nome que também se estendeu à maior floresta equatorial do mundo que o cerca. Derrotados pelas supostas Amazonas, os espanhóis fugiram navegando rio abaixo. Em 26 de agosto de 1542, chegaram à enorme delta do rio Amazonas. Apesar dos constantes ataques indígenas, somente 12 homens haviam morrido. Os espanhóis seguiram ainda navegando ao longo da costa em direção ao porto espanhol mais próximo, em Trinidad, ilha na costa da atual Venezuela. Orelhana calculou ter percorrido 1.800 léguas, cerca de 7.500 quilômetros. Os detalhes dessa aventura foram registrados pelo Frei Gaspar de Cavarral. Orelhana relatou sobre grandes cidades e milhões de pessoas instaladas nas margens do Amazonas. Quando expedições posteriores navegaram pelo rio, não encontraram nada além da floresta tropical. Então, acreditou-se que Orelhana teria mentido. Pesquisas mais recentes têm constatado que a Amazônia pode ter abrigado grandes populações conforme indica a existência de amplas áreas de terra preta, um importante indicador de assentamento humano. Possivelmente, o vazio demográfico relatado por exploradores posteriores tenha sido resultado de epidemias introduzidas pelos conquistadores europeus. Orelhana não descobriu aquilo que tanto queria, a cidade de Eldorado. Porém, seu relato do encontro com as lendárias Amazonas entrou para a história. A vida e a história de Francisco de Orelhana chegou ao fim em novembro de 1546, vitimado por uma doença que pôs fim às suas aventuras, ambições e lendas. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado, no mais, é isso. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri